Muito bem. Então, vamos aguardando o pessoal para vir entrando. Boa noite, Roche. Boa noite, boa noite. Opa, travou, travou, travou. Deixa eu ver, ok. Boa noite, boa noite. Olá, Amália, também. Gente, a sua câmera... Está meio complicada a linha. Consegui chegar cedo. Maravilha, maravilha. Muito bem. Ok. Inguém não vai poder participar hoje. Então, vamos dar mais dois minutinhos ou um minutinho. Vamos, no mínimo, esperar a gente voltar. Pelo jeito, a internet não está lá, muito católica, budista, evangélico. Ok, ele já está voltando. Muito bem. Então, vamos ver se firme mais um pouquinho. Para vocês, gente, que é sano. Acho que agora vai, Roche. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá? Bom, então, eu já vou começando. Aí, vocês me ajudam a perceber se tem mais pessoas querendo entrar, tá? Bom. Oi, que historiezinho curto, né? 31. Continuando nas nossas histórias, hein? Número 31. Tudo é o melhor. Quando Banzan estava caminhando através de um mercado, ouviu a conversa entre um açougueiro e seu cliente. Dê-me o melhor pedaço de carne que você tiver, disse o cliente. Tudo em minha loja é o melhor, respondeu o açougueiro. Você não pode encontrar aqui nenhum pedaço de carne que não seja o melhor. Com essas palavras, Banzan tornou-se iluminado. Ué! Comentários? O que isso traz para vocês? Como pode aplicar isso nas suas vidas diárias? Jim Kessan. Uma coisa que eu acho muito interessante nessa história é que Banzan, ele entra na história como observador, né, Roche? Enquanto os outros estavam dentro do diálogo, né? Isso, então, ele como observador. Como observador. Está travando, tá travando. Porque, claro, ali se fala a respeito da questão de uma... Voltou, Roche? Aham. Tá. Alô? Alô? Caiu. Sim, enquanto isso, outros pensamentos? Sim, Doris. Olha, Lili. Eu sempre acho mais ou menos uma incógnita essas histórias aí, né? É para fazer ficar meio... Para fazer pensar, né? Se o é, mas parece tão simples, mas aí não é tão simples, né? Não é tão simples, exatamente. E, na verdade, que nem o Lili estava dizendo, ele está observando, da observação que ele fez no diálogo entre o açougueiro e o seu cliente, ele se deu conta, ele se deu conta. Me parece que está falando alguma coisa aqui de autoestima. Está falando uma coisa, assim, de valorização. Ele, o açougueiro, na maneira como ele vai valorizando a mercadoria dele, é como se estivesse dizendo, eu tenho valor, né? Então, tudo que você vier ver aqui, você vai ter uma gratificação de volta. Vai ter uma coisa boa. Você sempre pode vir a mim que você sempre terá coisas boas. Quando você acredita que você tem dentro de você muitas coisas boas, é como se a gente exalasse um perfume bom que atrai as pessoas, que as pessoas gostam, que elas se sentem bem. Desculpe, vou chupar uma bala para segurar a tosse. Essa tosse é alérgica. Não sei se é isso. Sim, sim. Não, isso é uma interpretação perfeitamente válida. Muito bem pensada. O que mais? O que mais? Lilian, já lemos a história? Você tem ela no seu celular? Dá uma olhada. Pode. Tá? Depois dá uma olhada para você também poder dar a sua interpretação da história. Pode ser? Sim. Muito bem. Muito bem. Amália? Sabe que dessa vez eu estou observando e refletindo, mas não consegui absorver alguma coisa muito direta sobre nada. sem problema, sem problema, sem problema. É assim mesmo. É assim mesmo, tá? Obrigada. Não, e não precisa se sentir idiota ou estúpida ou sem noção, que não tem nada disso, tá? Aqui não tem pergunta bobo, não tem comentário bobo, tá? Tudo é válido, tá? O que interessa é o que interessa é de botar essas coisas funcionando, né? E se dá o direito de experimentar, ok? Tá, Lilian, você conseguiu olhar para a história? Sim, olhei. Sim, olhei. O que que disse para você? Me remete, primeiro, ao trabalho bem feito, a fazer as coisas com carinho, com disciplina, né? Se a gente está presente em tudo, realmente nenhum pedaço de carne vai ser ruim. Isso. O que a gente produz. Acho que por esse viés, assim. Ou também um pouco a coisa da perfeição, né? Se tudo é perfeito como é, né? As coisas são como são. Não existe uma hierarquia de pedaços de carne. Assim como não deveria haver hierarquia com relação a muitas coisas, né? Opa! Você está chegando no outro ponto que eu estava querendo que surgisse. Muito bem, tá? A perfeição da imperfeição. Tá? O mestre Dogen tem uma frase dele que ele fala nada faltando e nada sobrando. Tá? Então, que as coisas estão, neste momento, estão perfeitos do jeito que precisam estar. Então, mesmo que, logo em seguida, vão estar mexendo para mudar algumas coisas, né? Para, na nossa visão, melhorar as coisas. Neste exato momento, as coisas são do jeito que precisam estar. Estão no melhor possível do jeito que estão. Porque são o resultado de todas as causas e condições que vieram antes. Então, simplesmente, não podia ser diferente. Então, mesmo que a gente reclama, reclama da política, reclama disso, reclama daquilo, reclama do outro, reclama dos buracos nas ruas. A gente está sempre reclamando, né? Mas, como praticantes, é de cultivar aquela lembrança de que, mesmo que, sim, precisa consertar os buracos nas ruas. Mas, estão do jeito que, estão na melhor situação que podem estar, neste exato momento, devido às causas e condições. Afinal das contas, esses rumos dizem, o que tivemos de chuvas torrenciais, então, é inevitável que tem ruas que estão com buracos. É a consequência natural de chuvas torrenciais. Entendeu? Então, com isso, a gente fica mais em paz. Com a vida como ela é, nesse momento. Sem entrar numa passividade, onde não vamos consertar os nossos buracos nas nossas ruas. Entendeu? Então, já pegando isso como um metáforo, como um símbolo. Tá? Então, está fazendo sentido essa ideia que eu estou procurando passar. E o segundo aspecto aí, está continuando nessa mesma história da rua com seu buraco. A gente fica tão focado e reclamando do buraco lá na rua, apesar das chuvas torrenciais que tiveram, que esquecemos de ficar gratos pelo fato de que existe a rua. Então, a gente se perde, perde esse espírito de gratidão. E de pé na realidade, e só caímos nesse livro. Ah, esse governo que não presta, olha essas ruas, todos cheios de buracos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E quem estraga o seu dia nisso, somos nós mesmos. Na medida em que possamos olhar as coisas como... Mas está bom. Está o melhor... Está o meu melhor. Está o melhor possível para esse momento. Tá? Então, por exemplo... Quando eu estava na minha formação como psicanalista, eu tive que fazer, primeiro, um TCC, e depois eu tive que fazer um trabalho de conclusão de curso. Então, dois trabalhos. E o meu lado perfeccionista? E o meu lado curioso, que adora estar pesquisando, 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 pesquisando e nada de escrever. Então, chegou a hora que eu tive que... Ó, ó, para aí. Já deu. Bom, já estou com trocentos referências. Não que eu li todos por inteiro, mas, pelo menos, algum trecho eu li, senão não estava na lista de referências. Mas, chega a hora que, tá, eu faço o que eu posso. Eu, olha, eu apanhei, eu sofri, né? Porque eu não sou acadêmica, né? Não sou de carreira acadêmica, então, acostumado a estar fazendo tudo com os notas de rodapé e tudo mais. Eu gosto de pesquisar os assuntos que eu vou escrever nos blogs, né? Mas isso não é escrito acadêmico. E o desafio para escrever o TCC e o trabalho de conclusão era que tinha que estar pegando trabalhos de outros autores e costurando de um tal jeito que falam o que eu queria estar falando. E que, logicamente, vai chegando na conclusão final, onde eu finalmente posso falar o que eu acho. Então, foi, foi, eu sofri, eu sofri. Não invejo vocês que talvez façam esses trabalhos assim, né? Mas, tem hora que tem que desligar o perfeccionismo. E aceitar, vou fazer o meu melhor. Vou fazer o que eu posso. Você vai ver, né, os grandes artistas, né? Ou mesmo eu, que não sou nada grande de artista, né? Mas olhe para alguma coisa que você fez dez, quinze anos atrás, você fica, ai meu Deus. Mas o que que eu fiz? O que que eu tava pensando? Entendeu? Entendeu? Mas, é o crescimento natural. Então, neste momento, tá bom. Neste momento, tá bom. Neste momento, tá bom. Então, também, neste momento, eu tô bem. E nesse momento, o mundo está bem. Então, eu posso relaxar. Eu posso desfrutar. Entendeu? Tá entendendo? Se consegue olhar para o mundo e achar uma maneira de poder dizer o mundo tá bem, tá do jeito que precisa estar neste momento. Tudo que tá aí, do jeito do mundo, tá ali por causa das causas e condições que vieram antes. Aí, sim, eu posso escolher um ponto que eu quero mexer, né? Do meu mundo pequeno, para tentar melhorar alguma coisinha. ou alguma entidade para quem eu quero fazer uma doação. Entendeu? Mas, de poder, em lugar de estar olhando, putz, mas... Que horror, né? Tinha uma pessoa lá em Porto Alegre que, coitada, não deu certo como aluno, né? Porque ele estava o tempo todo desesperado. Ah, porque o mundo tá acabando por causa da ecologia. E... 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 Nem... Nem que tá tão... Então... O desgelo da Antártica. E... Por causa dos incêndios lá no... Em... No... Em Minas... Minas Gerais... Não. Onde? Mato Grosso, Amapá, Pará, Amazônia... Oi, Nem. Espírito na Amazônia. O mundo tá acabando! A pessoa lá chorando, se angustiando, Ai... nenhum desespero. Mas esse desespero não está ajudando em nada. Entendeu? Mais eficaz era de estar lá na internet, fazendo doação para o Greenpeace, para as várias entidades de ecologia e de proteção ambiental e de proteção dos indígenas, etc, etc, etc. Do que choramingando e se angustiando. Então, por isso que é tão importante chegar à percepção de que o mundo está no melhor possível para esse momento. E nisso está perfeito do jeito que está neste momento. Mas, o que eu posso fazer para que possa ficar mais harmonioso, diminuir sofrimento, então, pá, eu posso fazer isso. essa pessoa que se angustiava tanto, o problema é que também ele não fazia nada. Ele só se angustiava. Só ficava sofrendo. Bom, visitante 56147 12531, seja bem-vindo, gostaria muito de saber o seu nome. Porque tiver como número, me lembra um pouco de prisioneiros e de holocausto e de coisas desagradáveis. tá? Se tiver câmera, seja bem-vindo para ligar a câmera, ligar o microfone, se apresentar, tá bom? Ok, pode falar, sim. Sim, sim, estou vendo a mão levantada. Pode falar. Ou escrever no teatro, você que sabe o que está abrindo o microfone, muito bem, pode falar. sim. Oi? Ok, eu vi dando sinal de microfone funcionando, mas não vê o áudio. Deixa eu ver. Você consegue achar o sinal para o chat? lá embaixo, aquele menu. Oi? Dá um alô para a gente? Oi? bom, vamos aguardar. Ok? Ah, ok. Olá. Ok, como que podemos chamar você? Ah, Marco Antônio, seja muito bem-vindo. Bem-vindo ao Clube dos Perdidos com Zoom. A gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo, realmente, usando e experimentando. Tá? Então, seja muito bem-vindo. se você conseguir, se você tiver câmera no seu computador, aí também, ao lado de onde você achou o microfone, lá no canto esquerdo, inferior, você tem o microfone que liga e desliga, e você tem o vídeo que liga e desliga. Eu não sei se você tem câmera no seu computador ou não, mas a gente gosta de ver as caras. Tá bom? Seja muito bem-vindo. Tá? Ok. Muito bem. Então, continuando. Outros comentários, partilhas, reflexões? Ou outros perguntas totalmente diferentes? Essa questão que a senhora colocou, sobre esse hábito de reclamar, isso a gente realmente é um mau hábito que temos. É um mau hábito que temos. E muitas vezes eu me pego dizendo, meu Deus, que mundo é esse que eu fui encarnar? Aham. Na próxima vez, eu não posso, tomara que não seja mais aqui, se houver uma próxima, né? Mas é aquele hábito de reclamar e, acima de tudo, não acreditar que a gente pode fazer a diferença no pequeno círculo que eu vivo. E aí, nesse pequeno círculo que eu vivo, eu posso expressar a minha compaixão, a minha bondade. então, é de novo olhar para si e dizer que você precisa dizer que dentro de você algumas coisas que você está vendo lá fora que está faltando. Mas se você está vendo lá fora, é porque também está faltando aqui dentro. Muitas vezes, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Então, isso, para mim, está a boa isso, né? Mas você já ganhou metade da batalha só em perceber. O resto é um processo de você ter paciência você com você mesmo, compaixão com você mesmo, porque você vai ter que quebrar um hábito de comportamento e criar um novo hábito. Tá? E no começo você vai perceber a bobagem que falou talvez uma semana depois. Quantas vezes falamos bobagem? Isso, né? Mas o importante é que percebeu. É. Tá? O tempo que demorou não importa. Dê a si mesmo os parabéns que bom eu percebi. tá? Porque é um treino. Numa próxima vez, em lugar de levar uma semana, leva seis dias. Numa outra vez, em lugar de levar seis dias, leva cinco dias. E assim em diante. Até que você começa a perceber na hora que tá pá! um... Então, que você consegue segurar. Aí, alguns dias, nessa base de segurando, aí, pá! Não vem mais nenhum impulso. mais se naquela vez que levou sete dias, então, você tá no começo do processo. Você fica se xingando, se flagelando. Vai! Eu não sirvo para nada, eu faço tudo errado, mas como é possível? Será que eu nunca aprendo? Não, se flagelando, não vai aprender nunca mesmo. Tá? Você vai aprender na base de acolhida, autocompaixão e centramento. Simplesmente aprimorando a atenção. No budismo, é mais pela fala que a gente pisa na bola. Né? Na verdade, já na mente, porque antes de sair pela boca, foi criado na mente. Nós falamos já na mente. Mas a conexão vai tão no impulso, entendeu? e sem nada para dar uma freada. Peraí, eu quero mesmo falar isso ou não? É por isso essa constante voltar para a respiração, abandonar o pensamento, deixa lá falando sozinha, volta para a respiração, que a gente começa a perceber o impulso de alguma coisa e conseguir segurar. e peraí, é isso mesmo que eu quero fazer? Mas como eu falei, a metade da batalha você já ganhou só em perceber. Tá? Então é só continuar. É só continuar. E não começo, vai fazer mais vezes do que acertar. Como qualquer treinamento. lembra como fica o bebê quando tá aprendendo a andar? Ela cai mais do que o número de passos que ela consegue levar a tomar. Não é? No começo ela toma um passo e cai. Toma outro passo e cai. Aí aos poucos ela consegue tomar dois passos antes de cair. aí consegue até três passos segurando tudo. Segurando as cortinas arrancando as cortinas e é um treino. Tá? Ok? Ok? Outro comentário? Outro partilho? Outra pergunta? Nós temos aproximadamente cinco minutos. Na verdade um pouquinho mais. Ah, sim. Jim Kessan. Obrigado, Roshi. eu acho sempre muito interessante essas histórias quando mostram esses mestres, né? Que eles aparecem apenas como observador num evento, né? Porque é exatamente como a senhora estava falando numa outra oportunidade que o treinamento, né? Ele vai fazer com que a pessoa tenha esse tipo de atenção, né? E aqui nós estamos falando de uma coisa super simples que é a escolha de carne, né? Poderia estar falando de uma paisagem muito bonita, de diversas coisas que talvez chamariam mais a atenção do coração, por exemplo, mas ele estava num açougue. Isso! E ali ele se iluminou. Isso! Exatamente, né? Então, isso também ajuda a tirar essa mistificação da nossa prática, né? Porque é uma prática bem pé no chão. E quase todas as histórias de iluminação vão ter um lado bem prático, né? Nem como aquela história de varrendo o pátio, a pedrinha bateu num bambu e eles se iluminam. Tudo bem, eles não falam de quanto tempo estava praticando antes. Não está falando quantas horas ficou sentado em meditação. Quantas palestras do professor ouviu. Essas são preparação. O budismo tibetano ele fala muito da preparação. Ele dá muitos exercícios e tudo mais. O Zen não, ele meio que joga na piscina e vai nadando, vai nadando, se vira, se vira, se vira. Então, exatamente, né? Para o desavisado, ele fica achando que é sempre a mesma coisa. porque com o tempo você começa a perceber que essencialmente está se sempre falando a mesma coisa com outras palavras. Então, eu já tive um aluno que chegou uma hora que ele me telefonou por telefone. Ah, eu vou sair da sangra, eu vou voltar a cuidar da minha vida. E antes, né? Aí, eu meio bom, que pena, eu sinto muito que você não vai tomar o próximo passo. Ele, mas que próximo passo? O que mais tem para aprender no Zen? Porque é muito sutil. é muito sutil. Então, né? Como eu falei, vai ter horas que parece que é sempre a mesma coisa. Pode até começar a parecer entediante. Desconfia. Não confia nisso. depois, quando você se iluminou, aí a gente pode debater. Tá bom? Ok. Mais algum comentário? Partilha? Pergunta? Estou vendo que o Marco não conseguiu voltar. Sim, sim, Lilian. Sim. Eu ia escrever ali, estava tentando escrever, mas não deu. Só um comentário. Eu vim participando de atividades do budismo tibetano até chegar aqui, né? E justamente o que me encantou no zen budismo é essa simplicidade, assim, essa relação com a vida prática e uma coisa mais intuitiva, assim, menos conceitos e mais vida real, né? Gosto muito. Parabéns, eu fico contente. Eu tive a oportunidade de participar como mestra, visitante, né? Nos seminários de Alan Wallace lá no SEB, uns anos atrás, né? Nos quatro, quatro anos em seguida, se não me engano, né? E foi muito interessante, mas muito interessante, porque aí estavam estudando um texto clássico tibetano, sei lá o que, né? E, né? Vai lendo, vai virando página, e eu, eu lá, mas isso é de alguém, mas isso é de alguém, mas isso é mestre de alguém, mas isso é mestre de alguém com uma diferença só, o que estava sendo dito em cinco páginas lá na apostila, o mestre de alguém falou em três palavras. Sim. Tá? Então, no Zen, é realmente, você tem que pegar três palavras e torcer, e torcer, e torcer, e torcer, sabe? Aquela toalha que você torce, 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 até tirar a última gota. Né? E, tranquilamente, vai dar um mínimo de cinco páginas, senão um livro inteiro. Mas, é isso que é maravilhoso do Zen. para mim, a parte mais divertida de todos esses seminários era de trazer para o nível consciente muitas coisas que eu já sabia, né? Qual é a frase? como é que é a frase? É decorado de saltitante, né? Tem uma frase, né? Que está mais do que decorado, mais do que aprendido. Introjetado? Hã? introjetado? Isso, não, eu já estava super aprendido, né? Mas, ao nível intuitivo, ao nível inconsciente. E, na verdade, ao nível corporal. Entendeu? Então, o Zen funciona realmente pelo intuitivo e o corporal. E produz grandes mestres. O tibetano funciona, sim, tem meditação, então, tem o seu lado de meditação, mas, muito também é do intelectual para o corporal e intuitivo. Também produz grandes mestres. Aí, conclusão, cada um de nós vê qual é que funciona melhor para cada um. Para mim, o Zen funciona muito melhor. Porque eu já tinha uma mente hiperativa, então, não, o tibetano é só ativar mais ainda a mente. Né? Enquanto que o Zen pare, se para outras pessoas, não, é através do intelecto que funciona melhor. Então, os dois sistemas produzem grandes mestres, mas eu encontrei a minha casa espiritual, sim, no Zen. então, seja muito bem-vindo. casa espiritual, eu acho que o geral,